Êxodo capítulo 4, versículo 24 ao 26 São os três versículos que muita gente passa batido Ele é muito importante, ele fala da obediência E algum tempo antes, Deus havia falado da circuncisão Que toda criança quando nascesse, no oitavo dia tinha que ser circuncidado É como se fosse um batismo, na verdade E vamos lá, começa o versículo 24 Numa hospedaria ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo Mas Zípora, a esposa de Moisés, pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho e tocou os pés de Moisés E disse, você é para mim um marido de sangue Ela disse marido de sangue, referindo-se à circuncisão Nessa ocasião, o Senhor o deixou Bom, esses três versículos nos levam a entender Que Moisés, provavelmente, deu atenção que a sua esposa falara com ele Provavelmente a Zípora não concordava em circuncidar o filho deles Mas era um mandamento de Deus E muitos de nós, hoje em dia, estamos assim A gente abre mão das coisas de Deus Para satisfazer as vontades daqueles que estão ao nosso redor E isso não dá certo Então procurem primeiro o reino de Deus E todas as outras coisas serão acrescentadas Porque Deus está vendo Não sejam obedientes ao pastor, ao teólogo da tua igreja A um parente seu Que quer que vocês façam algo que está de acordo com os mandamentos do Senhor É isso que um cristão tem que prestar atenção Porque os crentes, os católicos, os religiosos estão cheios por aí Mas cristão mesmo, somente são aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus Fiquem com Deus